Ford do Brasil de novo aqui no Shop Tour Automóveis trazendo pra você lançamento. 80 anos Ford do Brasil. 80 anos Ford do Brasil. Comemorando com muita festa e lançamento. Olha, o produto, os americanos já estão dirigindo há algum tempo, é isso? Sim, já estão dirigindo há algum tempo. Foi lançada o ano passado nos Estados Unidos. O ano passado nos Estados Unidos. Lá sucesso absoluto. Sucesso absoluto. A Ranger é a picape média mais vendida nos Estados Unidos. Não era pra você entregar, mas agora já entregou. Não, mas já é campeão. Vamos fazer o quê? Vamos mostrar então, porque essa é a Ranger. Essa é a Ranger Super Cab. A única Super Cab com quatro portas no Brasil. A única Super Cab com quatro portas do Brasil. Vamos passar aqui, porque é uma picape que resolveu o problema de quem realmente é amante de picapes, mas tinha o problema que não tinha porta-mala. É, mas ele é aquele amante de picapes, mas ele quer o conforto de carregar as coisas junto com ele dentro da cabine. Em vez de ter aquele trabalho de ficar enrolando as bagagens em plástico ou carregando na caçã. Então você vai ver em primeira mão, direto do pátio da Ford, aqui em São Bernardo do Campo, a primeira picape quatro portas do Brasil. É isso, Arnaldo? Primeira picape Super Cab quatro portas. Super Cab quatro portas do Brasil. Agora fala uma frase inteira. Abre-se aqui e depois você vem com a mão aqui devagarzinho e olha o que acontece, 90 graus. É isso? Então afasta um pouquinho, olha a abertura que você tem aqui, olha, para entrar dentro do carro. Olha o espaço que tem, é isso? É isso. A única. Permite isso. E tem essa vantagem de poder carregar tudo aqui atrás, só que não para por aí não, tira a volta, tá? O que acontece? Quando você vem para esse lado aqui, a mesma coisa acontece, como eu falei, quatro portas. Você abriu a dianteira e tem a porta traseira. Olha o espaço, tá? Maravilhoso. É tudo isso aqui, não é feito para carregar passageiros aqui atrás? Não é feito para carregar passageiros, mas numa emergência você pode carregar um passageiro nos banquinhos aí que você está vendo. Motorização desse carro? Motorização é a mesma da Ranger, 2.5 gasolina, V6 gasolina e o diesel 2.5 e com as versões 4x4 combinado em todas elas. Então olha, o que acontece? O espaço é esse, quer ver o que eu vou fazer? Você passa aqui com tranquilidade, imagina a sua bagagem, como é que passa aqui fácil. Vem para esse lado, Arnaldo. E como acontece, se você precisar carregar uma pessoa numa emergência, eu vou até mostrar do outro lado. Você baixa o banco aqui, levanta e a pessoa vai sentar daqui. Você fala assim, mas tem espaço para isso? Vou mostrar aqui. Só abaixar o banquinho, levantou, tem até encosto o banquinho, viu? Levantou o encosto e está aqui sentado. Está apertado? Está apertado. Mas numa emergência, você carrega uma pessoa aqui atrás, até duas. Inclusive com, deixa eu mostrar, cinto de segurança, tá? É abdominal, cinto, né Arnaldo? Então deixa eu descer aqui devagarzinho. Só quero lembrar que quem quiser picar para carregar pessoas atrás, tenha a cabine dupla. Dupla. Esta que é o veículo para carregar pessoas atrás. O que você faz? Quer conhecer o carro? Quer entrar? Quer sentir, como a gente mostrou aqui? Vem para cá, Arnaldo. Corra já para um distribuidor Ford perto de você. São quantos na capital, Arnaldo? Na capital nós temos 16 distribuidores aqui na Grande São Paulo. Aí você vai, Estado de São Paulo, Brasil afora. E presta minha ficha só um minutinho. E para qualquer informação sobre o novo produto, você liga para a central de atendimento Ford. 0800 90 36 73. Ford do Brasil e parabéns pela nova renda. Muito obrigado.